E aí, amigo do canal, tudo bem? Vídeozinho rápido, informativo e prestem bem atenção nesse vídeo. Um amigo inscrito disse, tá, Cid, tá tendo uma promoção de bateria Live PO4 de 105 amperes, desse modelo aqui, 3C Ever, de R$ 233,00. Tá com 65% de desconto e frete grátis. Não é no Brasil, da China para o Brasil. E me mostrou o anúncio e uma loja conhecida, loja que a gente já comprou algumas baterias, não é da Kingo, é da Litocala, Litocala Oficial Store. O que chamou a atenção foi o preço dessa bateria, R$ 233,25. Qual é o histórico da loja? Nessa loja, eu já comprei 20 baterias de 30 amperes, são essa aqui. Comprei 20, fiz um banco de 16S, 48 volts, e mais 4 aqui, um banco de 12 volts, 30 amperes. Nunca tive problema de não entregar nessa loja, a Litocala Oficial. Só que as baterias de 30 amperes, deles, sempre deu em média 26, 27. Um pouquinho sempre a menos. Sempre tive essa reclamação quanto às baterias da Litocala. Porém, comprei 20 baterias, recebi as 20 tranquilamente. Ou seja, nós não sabemos a capacidade real dessa célula. Pelo anúncio, 105 amperes. Seria igual a essa célula aqui, uma Ever 105 amperes. Na Quimbo, que é a loja onde a gente está comprando nossas baterias, que é bateria de primeira top, a capacidade de uma célula dessa, nominal de 105, chega a 115 amperes. Essa da Litocala, a gente não sabe a capacidade real. O que foi que eu fiz, quando o amigo inscrito me mandou esse anúncio, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, para vocês conferirem, olhei para a promoção de verão. O preço, em uma célula, 233. E no pacote de duas, 448. Ou seja, cai para 224. Ainda caiu um pouquinho comprando duas. Porém, o que foi que os amigos que compraram essa bateria, na Litocala, falaram? Tem que ter cuidado, porque eles não são que nem a Quimbo. Se você comprar quatro, eles vão pagar as quatro, botar num pacote e mandar para vocês. E aí a chance de uma tributação alta é grande. Eles compraram de uma em uma, fizeram a primeira compra, preencheram lá um endereço, fizeram outra compra em outro dia, no mesmo endereço. Ou, se quiseram comprar no mesmo dia, eles colocarem endereço diferente. Fez a compra, endereço de entrega, preencheu antes lá um endereço. E fez outra compra e botou um endereço, de um primo, de um vizinho, para que as baterias pela Litocala fossem despachadas em caixas separadas. Ou seja, não faz a compra delas, de duas, três unidades, porque eles vão mandar tudo junto. Fizeram a compra de unidades individuais e com endereços diferentes. E aí conseguiram enviar. E disseram que há algum tempo já teve essa promoção atrás. E eles receberam pagando taxa, que é em média R$60,00 a R$70,00 na taxa. Como o preço estava muito baixo, foi o que eu resolvi fazer, por isso que eu estou fazendo um vídeo só informativo, para que vocês acompanhem esse caso. Eu comprei duas unidades dessa, separada. Comprei uma mais cedo, botei no endereço. Comprei outra agora, antes de gravar o vídeo. Botei no outro endereço. R$233,00. Essa célula daqui seria essa, de 105A. É da Litocala, viu? E vamos acompanhar e ver o desfecho disso. Quanto vão me cobrar de taxa? Vão mandar individual, porque eu fiz duas compras separadas, cada um para um endereço diferente. Vamos ver o valor das taxas e vamos ver a capacidade. Comprei dessas aqui, porque se vinha com a capacidade anunciada, eu vou juntar com essas duas da Kingbill, e vou fazer um banco 4S, 12.8 volts dessas baterias. Eu só tenho duas dessas daqui, essas é top da Kingbill, já foi testada no canal. 105 anunciadas, R$115,00. E comprei duas desse mesmo modelo, desse mesmo tamanho, capacidade anunciada 105, esse linkzinho aqui que está na descrição do vídeo e está aparecendo no vídeo, para a gente comparar. E aí fazer até os testes de desempenho dessas baterias. Comparar as Kingbill, com essas da Litocala, mas avisando que me chamou muita atenção o preço. R$233,25, com frete grátis, 65% de desconto. Então, eu como canal, decidi comprar para fazer o teste e mostrar para vocês. Quem tiver curiosidade, o link está na descrição do vídeo. Era só esse vídeo informativo. Valeu!